Linda, eu sei que você aí já tá sabendo de tudo que aconteceu. Aham, sei. Com certeza, você deve ter ficado de cara tanto quanto eu. Porque a sujeira foi grande. Exatamente. Mas é aquele negócio, né amiga linda? O universo conspira a favor de quem aí conspira a favor de si e faz aquilo que é correto. Eu sempre soube em algum momento que eu ia conseguir desmascarar a recepcionista. E eu vou te dizer uma coisa, amiga. O problema de muita mulher é ficar pensando que ela tem que se fazer em cima de homem otário. Linda, qualquer uma de vocês aí pode se fazer na vida e deve por si própria. Pela sua inteligência, pela sua capacidade de trabalhar, pelo seu talento que você aí desenvolve. Deixa eu falar, homem não é upgrade de vida. Até porque, linda, deixa eu te dizer uma coisa. Se você for com mais intenções pra cima de um homem, achando que você aí vai mudar de vida, vai ficar mais rico, vai ganhar alguma coisa. E pensar que o teu futuro é garantido por esse sistema, é muito possível que você caia do cavalo. E não é isso que eu quero pra você. Você tem que estar com um homem porque você quer estar com esse homem, porque você se sente bem com esse homem. E não porque você aí precisa desse homem. Linda, eu quero você, uma mulher tão incrível, que você jamais vai se sujeitar a tentar ficar grávida, entendeu? Pra tentar garantir o teu futuro com uma possível barriga de aluguel que seria a maior furada do universo. Você nunca aí vai parar de estudar porque acha que, de repente, vai ser sustentada por um homem pro resto da vida. Você aí, amiga, jamais vai ter o tipo de cérebro que vai ficar olhando pra um homem e achando que ele é tudo só porque a criatura tá com um carro parcelado na vida que é importado. Você aí vai ser o tipo de mulher assim, que nem eu, amiga. E tem gente que bota a cabeça pra funcionar. Que quando vê um homem dirigindo uma Ferrari, não se imagina no banco do lado, mas se imagina a dona da sua própria Ferrari. Linda, eu quero você, poderosa e mais do que tu, sabendo sair de qualquer situação da sua vida, que seja caótica, que seja triste. Porque eu vou te falar o seguinte, a qualquer momento, qualquer uma de nós pode se envolver com a pessoa errada. Não tem problema nenhum. Todos nós somos seres humanos. O que vai diferenciar as menininhas das mulheres de verdade é como a gente reage no momento em que a gente cai. Eu quero ensinar você a se levantar de uma forma poderosíssima, de uma forma incrível, de uma forma maravilhosa, de uma forma surpreendente. E pra isso, amiga, só o que você precisa ter é um mindset como o meu. Eu quero te ensinar a ser uma mulher fodástica. Em todos os sentidos, amiga linda. Que é pra os seus ex ficarem lindas, chorando as lágrimas do porquê um dia perderam uma mulher tão surpreendente quanto você. Dá com o pau, Nuri! E pra fazer com que todas vocês tenham essa oportunidade, com a escola da mulher magnética, o teu mindset vai se ampliar. Você vai ter inteligência emocional, vai aprender a trabalhar a sua personalidade, vai se tornar uma mulher muito mais interessante. Você será tão irresistível e tão sedutora que os homens jamais vão esquecer a sua presença na vida deles. E o mais importante, você aí vai se apaixonar tanto por si mesma, mas tanto, amiga, que em pouco tempo, você não mais se reconhecerá. Tamanho será você aí como mulher. Quando você faz a escola da mulher magnética, um novo mundo se amplia a seu favor. Pensa o seguinte, se você aí fosse uma mulher com o seu histórico de vida, mas que tivesse a mente e todo, absolutamente todo, o conhecimento que eu tenho. Sobre os homens, sobre eu mesma, sobre como lidar nos relacionamentos, sobre como, amiga linda, dar a volta por cima com muita classe e categoria. E se você aí, amiga linda, ainda por cima, aprendesse a conquistar aqueles homens que você tanto deseja? E se você fizesse eles ficarem apaixonadinhos por você? Linda, é o paraíso, é o sonho. Então eu te convido pra você aí fazer sim a escola da mulher magnética. E com um diferencial incrível. A escola da mulher magnética, dentro do preço dela, original, é de R$ 1.497,00. E inclui mais de 25 cursos. Cursos este, lindona, que contém todo o passo a passo, pelo qual eu passei pra me tornar a mulher que hoje eu sou. Aquela mulher que tem o quê? Um peito de aço. Aquela mulher, amiga linda, que é literalmente uma rainha, que sabe se posicionar como. E vou te dizer uma coisa, muitas mulheres já tiveram o interesse em se inscrever na escola da mulher magnética. Só que isso não foi possível pra todas as mulheres. Por quê? Porque a escola da mulher magnética tem o valor de R$ 1.497,00. E é um valor justíssimo. Justíssimo, amiga linda. Porque afinal de contas, o que são R$ 1.497,00, perto de todo o conhecimento que eu levei anos e anos pra adquirir, colocando em prática e testando. Só que linda, o negócio é o seguinte. Pra nossa comemoração de um ano de kengos de bairro e um mês de caída do diabão, eu vou aqui fazer a maior promoção que há dos cursos completos mulher magnética. E agora, no dia 29 de outubro, na próxima quinta-feira, você vai estar podendo adquirir dentro do preço promocional, amiga. Promocional de R$ 1.497,00 por apenas, atenção, apenas R$ 297,00, que poderão ser parcelados em 12 vezes. Ou seja, amiga linda, menos de R$ 30,00 por mês. 12 parcelinhas de R$ 28,94. Linda, é uma economia de mais de 500% de desconto. Você tem ideia do que é isso? E por que eu tô fazendo isso? Pra que toda e qualquer mulher consiga dar a volta por cima da mesma forma que eu. Consiga, amiga linda, fazer a superação com classe e com categoria. E pra que toda mulher que precise de inteligência emocional, peito de aço. Pra que toda mulher que precise aprender a conquistar e que queira se tornar uma mulher magnética na cama, tenha acesso a todo esse conhecimento. Só que presta atenção, essa promoção de mais de 500% de desconto vai funcionar em um único dia. Que é no dia 29 de outubro, às 9 horas da manhã, na próxima quinta-feira, agora de 2020. Você tem que ser uma das 100 primeiras a se inscrever. E aí, lindona, além de você receber absolutamente todos os cursos Mulher Magnética, pacoteira de cursos que será seu para sempre, incluindo as atualizações sem custo algum. Eu ainda vou dar pra você, sabe o quê? 30 dias grátis no Clube da Mulher Magnética. O que é que você tem que fazer, amiga? Correr pra se inscrever. Sem dó nem piedade. Pega a sua vaga. Você vai ter que passar na frente de todo mundo. Elas que lutem, amiga. As mais interessadas que venham. É a tua chance. Amiga, o negócio é o seguinte. A gente vai fazer com que esses episódios, desses personagens aí, virem diamantes na vida de todo mundo. Principalmente em conhecimento pra você. Porque se eu aqui, amiga linda, tirei diamante disso. Dei a volta por cima. Se emocionalmente eu estou mais maravilhosa do que nunca. Se o meu lema é cada vez mais linda, rica e poderosa. Eu quero que esse lema e esse conhecimento também seja seu. Pra isso você tem que saber como fazer. Amiga, eu vou te ensinar. Eu vou te mostrar o caminho perfeito de como é. Mas você precisa se inscrever. E a tua oportunidade vai ser sim. Na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã. E não interessa. Ah, mas eu já tenho Mulher Magnética e eu já tenho o Kengas. Tá, mas tu não tem todo o resto. E eu vou te dizer que todos os cursos juntos, eles estão menor do que apenas um curso meu. Ou seja, amiga, se você aí já tiver 10 cursos meus, mas você não tem os outros 15, está valendo a pena a pacoteira completa. Amiga, vai preparando seu cartão de crédito, que vai ser parcelado no cartão de crédito em 12 vezes. Eu quero você comigo sendo uma das 100 primeiras. Águia voa com águia. Linda, a centésima primeira não vai conseguir aproveitar a promoção. É só pra 100 primeiras. Na quinta-feira, você corre pra se inscrever. Se você tentar se inscrever hoje, pode tentar. Clica no link ou no botão que tem aqui próximo desse vídeo. Você vai ver que o valor é R$ 1.497 sem dó, sem choro, sem piedade, sem compaixão. E vou te dizer que vale muito mais. Mas muito mais. Porque cada sofrimento que eu já passei nessa vida pra aprender o que eu sei, amiga, é muito mais. Mas você se esperar na quinta-feira e assim, ó, viemos e convenhamos. Pra mim vai ser ótimo. Eu poderia ficar quieta. Aquela mulher que comprasse por R$ 1.497 ia estar me pagando mais, correto? Só que eu tô avisando. Eu tô sendo querida. Eu tô sendo legal. Eu tô dizendo que eu vou fazer a promoção no dia 29, às 9 horas da manhã. Então você já tem que botar aí no seu relógio, no despertador de celular, pra você agarrar a promoção. Vã, eu tenho Rainha do Deserto. E daí? Você tem o Rainha do Deserto que tem quatro cursos. Eu tenho outros 25, amiga. Que você ainda não tem. E que você tem que aproveitar. Ah, vã, mas eu já tenho Seja Sedutora. Tá. Tem outros 24 cursos. Então assim, ó. Se você já tem 24 cursos meus, tá valendo a pena assim você se inscrever. Porque são R$ 297 que você estaria pagando pelo último curso que falta pra sua coleção completa da Escola Mulher Magnética. Com uma vantagem. Atenção. Uma vantagem incrível. Uma vantagem sensacional. Você vai poder, além de se inscrever por 12 parcelinhas de R$ 28,94, ainda vai ter 30 dias grátis pra falar diretamente comigo se você for uma das 100 primeiras. Amiga! Só isso. Pra você ter consultoria durante um mês, pra todos os dias poder me fazer uma pergunta, durante 30 dias, só isso estaria valendo mais de 3, 4 mil reais. Só que pra você, se for uma das 100 primeiras, completamente grátis. Grátis, amiga! Grátis! Então assim, é o melhor evento, o melhor acontecimento. Só estou fazendo isso por um único motivo. Um ano de kengos do bairro, revelação de toda sujeira e volta do diabo para o inferno. Amiga, a gente tem muita coisa pra comemorar. E esse é o melhor presente que eu posso aí dar pra você. Eu quero saber se você aí vai estar comigo. Se você vai estar comigo, a tua chance é dia 29 de outubro, às 9 horas da manhã, com desconto de 500% pra você se inscrever na Escola da Mulher Magnética. Pacoteira completa, amiga linda! Mais de 25 cursos! Totalmente seu pra sempre. Linda, faz o seguinte. Clica no link ou num botão que tem aqui próximo a esse vídeo. Você vai ver tudo que você vai ter de benefício. Eu espero você, no dia 29, às 9 horas da manhã, de quinta-feira, pra ajudar você aí a transformar a sua vida. Porque eu não quero ver mais você chorando por causa de homem. Eu não quero mais ver você se sentindo a pior das mulheres. Ou se sentindo rejeitada. Ou então acreditando que só tem um único homem na vida e no mundo pra você. Eu sou a prova viva de que é cada vez mais pra cima, pra frente e melhor. E eu quero essa vida pra você também. Só que você vai ter que fazer a sua parte. Eu estarei ajudando sim, 100 mulheres que quiserem de verdade, de verdade, se inscrever. Enquanto no dia 29 não preencher as 100 vagas, eu estarei divulgando o link de inscrições. Quando você clicar lá e o link estiver com uma tarja vermelha, ou então com um preço de R$ 1.497,00 novamente, isso significa, amiga, que a promoção terminou. Mas se você clicar e tiver lá 12 parcelinhas de R$ 28,00 em R$ 0,94, a amiga linda se atira porque a vaga é sua. E se até o final do dia 29, na quinta-feira, as 100 vagas não forem preenchidas, acabou. No dia 30, aí, amiga linda, não tem mais vaga pra ninguém. Eu tô te dizendo que é o único dia, somente um dia e mais nenhum dia de promoção. Porque assim, ó, é presentão. Só que você aí vai ter que valorizar esse presentão. Então, assim, ó, já tô avisando antecipadamente pra você se programar, já ver o cartão de crédito, já falar com uma amiga sua, já combinar como é que vai fazer e correr pra se inscrever. Enquanto isso, amiga, na parte aqui de baixo, eu quero que você veja tudo que você vai ter de curso e de conteúdo à sua disposição.